E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou passar uma dica pra você criar seus arranjos, sua introdução, é um pontapé pra você começar a entender e a aprender, né? Não é um vídeo que vai solucionar esse problema que você tem que estudar e são vários elementos pra você adquirir essa técnica e esse conhecimento. Mas esse vídeo aqui vai lhe dar um ponto de partida, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário, porque ajuda muito. Deixa no comentário, faz o YouTube ali entender que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom e assim ele vai entregar pra mais pessoas. Então, ó, assiste até o final e deixe um comentário, beleza? Então bora lá. Bom pessoal, é bem interessante a gente sempre fazer as introduções na música, isso chama muita atenção. Quando eu tocava na noite, sempre que possível eu costumava fazer as introduções, né? Então, é sempre que possível eu fazia as introduções da música e ficava uma coisa bem diferente, mais profissional, né? Mas a melhor forma aqui de você criar esses arranjos é harmonizar a melodia. Então eu vou passar um exercício super simples em cima da música, de uma música simples também, né? Pra você começar a entender. Eu vou fazer em cima de asa branca e a gente vai tocar em dó, vai ficar mais simples ainda. Então, é bem didático. Se você não souber essas inversões de acorde que eu vou fazer aqui, então eu sugiro você clicar no link que vai estar aqui na descrição, né? O link do grupo de WhatsApp, é um grupo novo, que lá você vai receber o PDF, eu vou dar o PDF justamente pra você dominar as inversões de dó com sétimo maior, né? Um acorde com sétimo maior nessa região do braço, na quinta corda, né? Além disso, é por lá que a gente vai organizar a live, porque eu pretendo fazer live a partir de segunda-feira, às oito horas da noite. Vou fazer a live falando sobre criação de arranjos, sobre você saber criar essas introduções de música, sobre todos os recursos. Isso no decorrer da semana. Então, é nesse grupo que a gente vai se organizar, trocar ideia e trocar informação. Então, eu espero lá, eu espero você lá no grupo, beleza? Voltando aqui pra aula, vamos pegar aqui asa branca, né? Bom, primeiro pegar a melodia. Dó, Ré, Mi. Tudo na segunda corda. Dó, Ré, Mi. Sol, Sol, Mi. Fá, Fá. Vamos pegar somente essa primeira frase. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Fá. Pronto, eu peguei a melodia. Agora, eu vou pegar a harmonia. Então, eu já sei a melodia e a harmonia dessa frase. E a forma mais simples é você pegar o acorde, o desenho do acorde, e mapear o shape, o desenho, onde fica mais acessível pra eu manter, pra eu fazer essa notinha aqui da ponta, que é a melodia. Então, pensando dessa forma, vou fazer o Dó, depois, ó. Faço o Dó com o sétimo maior, faço o Ré com esse dedo, né? O dedo 4, e com o Dó com o nono, né? Dó, Ré, Mi. Depois, o Dó com o sétimo maior. A melodia tá na terça aqui. Mi, Sol, Sol. O Dó também, ele tem um Sol, né? Na sua formação aí, do acorde. É a quinta. Então, eu vou fazer essa inversão de acorde aqui, que é o Dó com o sétimo maior, com baixo na terça. Voltei, né? Pra o Mi. Mi, Fá. Ó, fiz o Fá, com baixo na terça. A melodia tá na ponta, tá no Fá. Ficou legal, ó. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o Fá, baixei a terça, ficou um Fá menor. Tirei esse dedo aqui, ficou um Fá menor. Seis, né? Com baixo na terça. Então, ficou uma sinoridade bem diferente. E aí, você pode estender isso, tá bom? Essa é a ideia. Outra dica aqui que eu vou passar é a música Floodliss, que é simples também. A introdução, tá? É um pouquinho mais sofisticar a harmonia pra você fazer o arranjo. Mas a introdução, dá pra fazer legal. Porque a introdução só fica com dois acordes, que é Dó e Fá menor seis, não é isso? Tá meio desafinada, né? Mas o bom é que eu não sou cantor, né? Então, já peguei a harmonia, não é isso? Agora você vai pegar a melodia. Agora eu vou juntar com o acorde. Super simples, né? Você acha que é difícil, mas é simples, ó. Fiz, ó, Dó. Fiz, Dó. Aí depois a pontinha. O Sol na pontinha aqui, ó. A melodia na ponta. Fiz o Sol. É, ó. Depois o Lá, ó, e eu usei isso aqui, ó. Eu uso muito corda solta, né? Ó, porque o Sol tá na formação. Esse aqui é um Sol. Tá na formação do acorde de Dó, né? Que é a quinta de Dó. Então, ó, fica legal. Ó, Dó com o sétimo maior. Nesse shape aqui. E o legal é que a melodia tá na formação do acorde, ó. Depois é só você praticar com o metrônomo, tentar colocar o ritmo. Porque o complicado do violão é justamente porque ele é harmônico, melódico. E ainda tem o recurso do ritmo, né? Da parte percussiva do instrumento. E é o que eu vejo que a galera tem mais dificuldade. É justamente nessa área percussiva, rítmica do violão. Existem várias formas de você harmonizar a melodia, né? Várias formas de você criar arranjos. Esse aqui é o mais simples. Você mapeando a harmonia. Tem que conhecer o braço do instrumento, tem que saber as versões de acordes, né? E é nessas lives que eu vou ensinar, nessa live que eu vou passar algumas dicas. Dicas de contraponto, de tríades abertas. Vou passar arranjos que eu já peguei, simples, um pouquinho mais avançado, né? O arranjo, ele depende muito de quanto você sabe, de quanto você domina no instrumento, né? Se a pessoa domina no instrumento, vai colocar mais recursos. Ou você pode fazer o arranjo com menos recursos. E o importante é você criar e vai evoluindo aos poucos. Por isso que eu vou deixar o grupo aqui pra você participar, pra gente trocar ideia. Vou soltar esse PDF lá, da inversão de dó, na quinta casa. Então é interessante você participar lá, pra ficar por dentro de toda a informação da nossa live a partir de segunda. Então eu conto com você, né? Eu te vejo lá no grupo. Valeu pessoal e até mais.